Não, você repara que o comentário anterior do Guga foi, primeiro, um trabalho de assessoria de imprensa da campanha do Lula para defender, dizendo que o PT já emitiu nota, que nunca fechará a igreja, e depois ele partiu para um ataque ao Bolsonaro. Eu achei muito interessante porque, assim, a reportagem da Gazeta do Povo, ela diz o seguinte, relacionamento entre Lula, a gente mostrou aqui na tela, entre o Lula e o ditador da Nicarágua está bem documentado, está lá a matéria da Gazeta do Povo. Tem dúvidas que está bem documentado esse relacionamento? Qual o problema da população ter essa informação? Qual o problema da população saber disso que está aí? Qual é a mentira? O que é falso nisso que está aí? Ah, mas aí o que a gente vai dizer é que o Lula vai fechar a igreja e isso é falso. Agora, como é que você sabe o que um político vai fazer? Não, não, ele já disse numa notinha que ele não vai fazer. Você acha que algum político, algum ditador disse o que ia fazer? Você tem alguma noção? Você estudou a formação de alguma ditadura no mundo? Você acha que Hitler chegou no poder falando, eu vou exterminar milhões de judeus? Você acha que o Fidel Castro chegou no poder falando, vou fuzilar todo mundo? Eu não sei se isso aconteceu em algum lugar. Ele falava que não era nem comunista. Nem comunista. Não, o próprio Chávez. O Chávez dizia que não era comunista. O Maduro diz até hoje que o país vivia uma democracia e o Ciro Gomes e o Lula concordavam com isso. Que o país era uma democracia. Quem é que diz o que vai fazer? Que maluquice é essa? A gente tem que acreditar no que o político diz e aí se eu não acredito é fake news? Ora, eu tenho que ignorar a perseguição da esquerda aos cristãos no mundo inteiro? Eu tenho que ignorar todo o alicerce da teoria marxista? Já falei. Leia um livro, Marx e Satã, do Richard Wombron, que passou por isso. Passou, pastor, que passou pela perseguição do regime soviético. Leia um livro, estudem. Vocês acham que essa perseguição acontece no mundo inteiro? E eu vou, eu sou obrigado a acreditar na carta do Lula? Um mentiroso compulsivo de que não, não vai haver perseguição aqui não. O mesmo cara que tá agora dizendo, ele fala, ele fala, as igrejas estão indo longe demais. Você não precisa de pastor e padre. Tem que fazer alguma coisa. Ele fala, não sou eu que tô falando. Aí eu tenho que pegar todos esses sinais, as pessoas com que ele se associa, a doutrina marxista que ele segue, sempre seguiu. E aí eu tenho que, ou eu acredito na cartinha que ele fez, ou então eu tô fazendo fake news. Ora, faça-me o favor. Desculpa. Não precisa de autorização pra fazer conjectura do que um governo de esquerda vai fazer no próximo mandato. Eu não digo que vai fechar a esquerda, eu acho que não tenho elementos pra chegar a isso, mas eu tenho certeza que é um governo hostil, não só aos cristãos, mas aos valores cristãos. Ora, o mesmo Lula, qual Lula que eu tenho que acreditar? No Lula que diz que o aborto é o direito das mulheres, que é uma questão de saúde pública, que ninguém deve se envergonhar, se você não quiser ter o filho, você vai lá e não tem. Ou no Lula que depois que vê que pega mal, faz uma cartinha dizendo, não, agora eu sou contra o aborto. Eu tenho que ficar acreditando em cartinha de Lula ou no que ele fala? Eu tô mostrando aqui, tem coisas que ele fala e tem coisas que depois ele faz cartinha, quando pega mal. Não sei se é a água que ele bebe lá batizada, não sei o que é, se é isso, se não é, mas ele muda de opinião de acordo com o que ele fala com uma certa frequência. Eu não sei porquê, mas eu não sou obrigado a acreditar. Fazer conjectura sobre o que será o governo do PT não é fake news, não é fake news, faz parte do trabalho jornalístico e faz parte do trabalho de análise política.